Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai fazer um unboxing Se me pedem muito unboxing aqui no canal e eu faço muito pouco unboxing aqui no canal Mas ontem eu fui no Correio e tinha três pacotes bem legais Então eu resolvi aguardar para abri-los com vocês Porque eu normalmente sou uma pessoa muito ansiosa que não consigo guardar, tenho pacotes para abrir E como eu fiz compras no dia da mulher da Saraiva, mas as minhas compras só vão chegar em 30 de abril Eu, sim, obrigada Saraiva por isso, eu resolvi gravar este unboxing aqui Que tem uma caixinha do Turista Literário, tem uma caixinha nova do VIP, que é o Very Important Book Aquele clubzinho da Record e tem um pacotinho da Darkside Então para compensar o vídeo do dia da mulher que eu estou frustrada e que vai demorar muito para as coisas chegarem e eu poder gravar Eu resolvi abrir esses aqui com vocês Vou começar primeiro com um pacotinho da Darkside Eu acho que eu não recebi nada da Darkside esse ano, talvez esse seja o primeiro pacote deles Eu acho que o último livro que eu recebi foi aquele kit Lovecraft que eu mostrei no meu primeiro vlog do ano Eu vou deixar o link aqui em cima caso você não tenha visto Vamos ver o que tem aqui Eu já suspeito o que seja, apesar de eu não ter solicitado nada deles Mas eles têm um lançamento aí Aqui temos o típico plástico bolha preta Olha, cores vibrantes Ai eu adoro esses embalagens, ai já sei, já sei o que é Porque do outro lado está... Ah, olha aí A guerra que me ensinou a viver que é a continuação de A Guerra que Salvou a Minha Vida Da Kimberly Bradley Que é um livro para amorzinho, tem resenha aqui no canal também E veio com uma ferradurinha aqui junto com o card, super bonitinho Vamos abrir... Esses saquinhos são sempre muito úteis para várias outras coisas Então eu gosto muito de recebê-los Ah, que bonitinho! Olha só, veio um cavalinho junto E o livro está embalado em plástico Aqui então, vamos ver como está por dentro Eu vou dizer para vocês que eu não estava preparada para o lançamento desse livro Eu não sabia que ia ter uma continuação E eu não sei ainda como eu me sinto Porque eu acho a história da Ada muito bonitinha sozinha Então eu vou ter que descobrir como eu vou me sentir Descobrindo mais sobre essa personagem E vendo mais da história dela Vamos agora para a caixinha do Vibi Eu obviamente já sei o que tem aqui dentro Eu já vi várias pessoas recebendo essa caixinha E é a nova aposta deles na última caixinha E eu também abri com vocês num vlog aí Que eu tenho aberto algumas coisas com vocês nos vlogs Então acompanhem os vlogs de leitura Eu recebi um de nós está mentindo E felicidade para humanos Tintas Isso aqui é sempre muito legal Eu sempre quis ter um negócio desses aqui na minha vida Um negócio meio pintor Se encaixa aqui e aí fica E veio o pincel também E as tintas E aí fica assim o kitzinho Que é super bonitinho E aí teoricamente você usa esses buraquinhos Para misturar as suas tintas Não necessariamente para colocar elas assim De pé que nem eu fiz, tá? E aqui dentro então Tem uma cartinha Os meses que antecederam a ocupação nazista Eu me apaixonei perdidamente É um livro sobre Segunda Guerra então O nome dela era Lenka E ela estudava artes plásticos Nos casamos Rapidamente Com a chegada da guerra Precisei partir para a América Mas Lenka ficou para trás Então eu estive em notícias dela Eu me casei novamente E me esforcei para refazer a minha vida Tive filhos e netos Anos depois Em um casamento em Nova York Vejo um rosto familiar Os números tatuados no pulso Não a deixam mentir É Lenka Minha primeira esposa Esse livro é a nossa história de amor Olha que bonito É um livro sobre Segunda Guerra E se você acompanha esse canal Sabe que é um ponto fraco meu Dois marcadores E o livro Que é um amor perdido Então Ele vai sair pela Bertrand E não diz aqui Qual é a data de publicação O que deveria vir, né? Então talvez eu vou ter que pesquisar Para descobrir Apesar de ser uma história de amor Que não é bem o meu tipo de história Talvez pelo background histórico Eu dê uma chance Para fazer essa leitura Não é um livro grande Ele tem 320 páginas Por aí Então deve ser uma leitura rapidinha Também E aí se eu ler Eu conto para vocês o que eu achei Essa é a VIP Veio um livro só no outro Tinha vindo em dois E agora então Eu vou abrir com vocês A caixinha do turista literário O que eu acho ser A caixa do mês Eu já vi rolando por aí Algumas fotos Então eu acho Que o que tem aqui dentro É um livro Que eu estou esperando Há bastante tempo Sair aqui no Brasil Então vamos abrir Descobrir se eu estou certo Aí Vem aqui um guia E mais um envelopinho Aqui pela minha experiência prévia Deve conter o meu passaporte E aí aqui dentro Realmente aqui nós temos O que interessa Vamos tentar abrir Sem rasgar tudo Que talvez seja um problema Para mim Vamos tirar a primeira coisa Que eu vi aqui dentro Que é Isso redondinho Eu ainda não enxerguei o livro Pasta esfoliante para os pés Bosque de Romãs Ai o cheiro é delicioso Parece um doce E aí tem escrito aqui embaixo Do desenho o nome do livro Estava certo sobre isso Mas muito cheiroso Alex já quer entrar Para dentro da caixa Não, 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 não Não senhora Aí tem essa telizinha Que é onde explica Todos os itens Que eu não vou ler Para eu terminar De me curtir E encontrar aqui dentro Tem isso Ai um porta-chave Se a gente abrir A porta certa No momento certo Pode finalmente encontrar Um lugar onde se sinta em casa E aí é um porta-chave Ó, tem uns ganchinhos Aqui embaixo E aí tem uma cartinha Carta para a Nancy De volta para casa Desabrir Tentando não rasgar tudo novamente É um card Você não é o portal de ninguém Além de si mesmo E a única pessoa Que pode lhe dizer Como sua história termina É você Que bonitinho É tipo um quadrinho Para você colar na parede Opa Vem com as fitinhas aqui Você tira essa parte verde De fora E pode colar em algum lugar De... Como é que é o nome disso? PVC E por último E não menos importante Como é tradicional Se dizer o livro Que é De volta para casa Da Sianan Maguire Esse livro aqui Ele tinha sido anunciado Para ser publicado No Brasil em 2017 No final de 2016 Eu morro branco Anunciou ele E aí passou todo 2017 Esse livro não chegou E agora ele finalmente chegou Então Veio com o marcador Todos os livros da Moco Branco Vem com o marcador E o livro em si Que é Capadura Não me engano Já tem três livros Publicados lá fora Eu não sei se é uma trilogia Ou se vai ter mais livros As pessoas que eu acompanho Que leram Todo mundo curtiu muito Então eu estou bem curiosa Para ler Tá mastigando a caixa Ou que vou te Fica dar oito As pessoas Bebê Olha aqui Esse é um gato grande Gente Esse é um gato grande Que odeia ser pego No colo Porque ele é grande Ele deve se sentir desconfortável Mas ele sempre faz sucesso Quando aparece Né, Bibi? E aqui a gente vai conhecer A história da Nancy Que é uma garota Que acabou indo Para um outro lugar E voltou Para contar essa história Ela acaba compartilhando Isso com outras crianças Que estão sob o cuidado Da Eleanor West E aí outras crianças Começam a procurar Essas portas Até que algo vai acontecer Algo sombrio Que vai mudar um pouco O ritmo das coisas E que ela e os seus amigos Vão ter que descobrir Uma forma de combater É um livro super pequenininho Então deve ser uma leitura Super rápida Ele tem menos de 200 páginas E se der É um livro que eu ainda quero ler No mês de março Ou no comecinho de abril Então muito obrigada A May do All About The Book Do Turista Literário Por ter me enviado a caixinha Muito obrigada Do Grupo Record Pela Vib A Dark Side Pelo envio da Guerra Que Me Ensinou a Viver Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esquece de se inscrever Aqui embaixo no canal De deixar o seu joinha Para me ajudar na divulgação E a gente se vê na próxima Tchau, tchau